Escura o Elas, vem aqui no José Paulo E eu abri meu coração pra você entrar Eu abri meu coração pra você entrar O seu coração não suportou e fugiu de mim O seu coração não suportou e fugiu de mim Tudo que havia em você queria transferir para mim Tudo que havia em você queria transferir para mim Confesso amor, quando eu amo é pra valer Ela não acreditou Confesso amor, quando eu amo é pra valer Ela não acreditou Viva sua vida que vou seguir Viva sua vida que o leio vai seguindo assim Não obter o sucesso, ela quis me fazer de otário Não obter o sucesso, ela quis me fazer de otário Não obter o sucesso, ela quis me fazer de otário Não obter o sucesso, ela quis me fazer de otário Não obter o sucesso, ela quis me fazer de otário Obrigado.